Refiro-me às duas meninas de vestido. Olha que questão mais doida. Duas parece ser um numeral. Numeral não admite crase, você concorda? Só que a quem você está se referindo? As meninas, que são em número de duas. Você está vendo isso aqui? Essa crase é obrigatória. Agora você está aprendendo como concurseiro. Você aprendeu. Então, nesse sentido aí, você tem ali duas meninas de vestido. Vestido. Aí, como é que eu faço essa diferenciação? Presta atenção. Refiro-me a estas meninas. Se você achar essa palavra estas, é um pronome demonstrativo. Aí você matou a questão. Pronome demonstrativo, se eu trocar e der certo, matei. É um macete bom ou não? Então, nesse caso ali, pessoal, olha só o que eu tenho. Refiro-me a estas meninas. Fala que uma questão dessa não arrebenta com o cara. Você está lá na hora de fazer a prova e fala, eu aprendi que numeral não tem crase. Aí, essa questão está certa, rapaz. Você fala, Jesus amado. Que troço doido. Ô, Jessica, essa é uma questão para definir um CFO. Se alguém pega uma questão dessa e fala, marque a alternativa correta. É muito difícil um aluno marcar essa aí. Graças a Deus, agora a gente sabe. Que se eu trocar por estas, refiro-me a estas meninas. Pronto. Quer dizer que as duas ali dá para trocar. Tem crase, beleza? Por quê? Porque refiro-me às meninas. Se esse caso é um caso muito específico, cuidado com ele. Então, para ver se eu trocar ou veja, detém. Obrigado.